O discurso do acesso este ano para o Goiás é uma lenda que só os mais ingênuos entre os mais otimistas ousam acreditar nela. Mas essa não é a realidade do verdão dentro do Brasileirão da Série B deste ano. A realidade é mesmo lutar contra o descenso. O Goiás tem time para escapar da Série C, o Goiás tem dinheiro ainda para fazer uso nesse final de campeonato para conseguir os pontos necessários e escapar da degola. Essa história de acesso é uma história da carochinha que alguém vai continuar contando e a imprensa, da qual eu faço parte, vai continuar alimentando o sonho para alguns, porque senão não vende o jornal. Senão os vídeos não têm os views necessários e nem os sites têm os acessos. Só por isso. Mas é uma lenda. Senão os vídeos não têm os acessos. Senão os vídeos nunca seakem o melhor. Se inscreva no canal. Senão osEC para vocês não têmсылة за emergatorium, vai ser feliz, vai ser feliz.